E aí, comunidade gamer, tudo certo com vocês? Então, beleza? Então, bom, eu sou o Muma e este aqui é mais um episódio do Manager Muma aqui no Futebol Manager 2016. Vamos continuar aqui o nosso confronto de lendas entre Romário e Cruyff. Se você tá vindo aqui nesse vídeo, esse é o último episódio da série. Pessoal, acompanhe lá no primeiro episódio pra você entender exatamente como que acontece, como que tudo isso aconteceu e como que a gente chegou nesse ponto que a gente está hoje. É uma série que tem uma sequência. Basicamente é o seguinte, eu vou explicar aqui se você não quiser. Eu pego sempre dois grandes jogadores da história do futebol, que o usuário Imaginer Jacket lá do Steam inventou. Eu pego esses jogadores, sempre pego um brasileiro e um jogador estrangeiro, são sempre grandes estrelas, lendas do futebol. E coloco eles no Futebol Manager, no futebol de hoje, e a gente vê o desenvolvimento deles como desde jogadores aí sem clube com 17 anos até o final da carreira deles. A gente tá no último episódio, o sexto episódio, onde a gente vai acompanhar aí Romário e Johan Cruyff até agora, o restante da carreira deles. Vamos começar com o Romário, a gente tá vendo aqui que ele foi pro Fluminense. Já tem uma novidade aqui pra gente. Vamos ver como é que foi o Romário na temporada passada. Ele jogou bastante jogo, mas a grande maioria é tudo vindo do banco. Seis jogos no titular, 24 vindo do banco. Marcou oito gols. Média de 6,91 pela Copa do Brasil. Foram 5 jogos com 3 do banco, 5 gols. Ou seja, praticamente um gol por jogo quando ele era titular. Média alta de 7,43. Ele terminou e ele já tava insatisfeito, né? Porque era reserva, queria ir pra uma equipe melhor, segundo ele, queria jogar. E aí ele foi pro Fluminense. E no Fluminense, ele começou aqui jogando 5 jogos como titular, 6 minutos do banco, 5 gols. Ou seja, uma boa média, 7,10 aqui de média geral. Pela Copa, que é a Copa do Brasil, foram dois jogos, duas assistências, outra média altíssima. E pela Copa Libertadores, América. Por isso que ele jogou bastante jogo, né? Porque o Fluminense jogou a Copa Libertadores, né? Acho que jogou a Copa Libertadores, né? Porque foram quatro jogos, não tem mais jogo. Foram quatro jogos vindo do banco, um gol e um gol de pênalti. Média de 7,17. Essa foi a atuação dele. Vamos dar uma olhada aqui. Como é que foi a situação? Na verdade, ele foi dispensado do Vasco, ó. Ele não tava satisfeito, acabou sendo dispensado pelo Vasco. E aí ele foi pro Fluminense. E aí no Fluminense, ele foi vice-campeão da Copa do Minas-Rio. É isso que aconteceu até agora por nosso querido Romário. Que já tá até com um atributo aqui de staff. Ou seja, já tá realmente pensando aí em se aposentar. Ele pode ser aqui, ó. Várias opções. Ele pode ser diretor de futebol, auxiliar, preparador. Tá aqui os atributos dele como membro de staff. E vamos ver como é que tá as informações aqui dele. Vamos ver o que ele pensa que é o curto prazo. Ele quer vencer um torneio e tá na expectativa de ver que o time conquiste aí na Copa do Brasil. E quer ter mais oportunidade de se titular e quer aparecer mais na equipe principal. Ou seja, ele continua acreditando que pode colaborar com o time. E os planos a longo prazo. Ele preferia não jogar pelo Vasco. Ou seja, ele saiu do Vasco brigado, pessoal. Olha só que coisa, hein. Que situação aí pro Romário, hein. Imagina, na vida real, ele tem uma identificação tão forte com o Vasco. Aqui ele saiu na briga. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui pra ver. Vamos ver o contrato dele. Ele ganha 310 mil reais por mês. Ainda ganha um bom salário. Tá com status de revezamento na equipe. 6% do total. E ele vale 750 mil reais. É normal. O jogador com essa idade já não tem mais muita valorização. Vamos ver o Johan Cruyff agora. Johan Cruyff que ainda segue no Borussia Dortmund. Já fez quase, vai fazer quase 300 jogos. Mais um pouco, ele vai chegar a 300 jogos pelo Borussia. Nessa última temporada foram 30 jogos como titular, pessoal. Um vindo do banco. 11 gols marcados. 6 assistências. Média altíssima. 7,46. A melhor média dele nos últimos 4 anos. Ou seja, ele parece que o tempo não tá passando pro Johan Cruyff. No torneio continental, que é ali que os campeões foram 11 jogos. Com 5 virem do banco. Um gol marcado. 5 assistências. 2 vezes melhor em campo. Média também altíssima. Acima de 7,2. Vamos dar uma olhada nas conquistas aqui dele nesse período. Aí, ó. Na verdade, foi a Liga Europa, ó. Borussia venceu. Eles foram campeões aqui da Liga Europa. Vamos dar uma olhada como é que terminou esse torneio aí de clubes, né? Que é o torneio, digamos assim, secundário. A final foi contra a equipe do Mônaco, da França. E o placar terminou 2 a 0. O Johan Cruyff tá envolvido nesse jogo. Ele veio do banco. Ele entrou e saiu. É. Ele entrou e saiu. Nossa. Essa eu não entendi. Bom. Tá bom. Pelo menos ele tava no banco, né? Afinal, curiosamente, acho que ele não devia estar na sua melhor condição física. Ó. Tá aqui, ó. A condição física dele já não era muito boa. E aí ele entrou e saiu. Não entendi. Mas o Borussia dominou a equipe do Mônaco. Não deu chance. 2 a 0. Foi pouco. Aqui, pelo que a gente conseguiu observar. Mas aí tá aí mais um título. É. Liga Europa para a equipe do Borussia Dortmund. O que mais que ele teve aqui? Somente aquelas coisas de melhor jogador da semana. Equipe da semana e tudo mais. E foi isso, então, por Johan Cruyff. Vou dar uma olhada, então, na informação dele. E, pelo jeito, ele ainda não pensa em parar, não. Ó só. Ele quer conquistar um título. E tá empolgado aqui pelo que pode acontecer na Liga dos Campeões. Da Europa. O que mais? Ele não tem nenhum tipo de plano para o futuro. Ele ainda gosta do Malko. Joga em várias posições. O que facilita ele a jogar na equipe. É dobrado no contrato dele. Continua um contrato bom. 2 milhões. Quase 2 milhões e meio por mês. 5% do valor. E o status dele continua de revezamento. Olha só. Ele jogou um monte de jogos. Ele jogou 30 jogos como titular. E o status dele no contrato é de revezamento. Pelo jeito, ele não se importa. E olha só. Tem parado aqui. Vem o contrato dele e vem. Vocês vão ver como é que o pessoal vai tratar aí. Essa renovação de contrato dele. O valorizado aqui. Jogador de 17 milhões. Tem 33 anos de idade. Os dois jogadores. Então. A gente vai ter que ver como é que eles vão se comportar aí. E pela seleção. Ele não está jogando mais. Deixa eu ver. Acho que ele só jogou só o campeonato. Ele jogou na verdade. Ele jogou 3 vezes do banco. Pela seleção. Na seleção ele já está sendo jogador reserva. Já está sendo o maior jogador de suporte. Aí. E quase 300 jogos. Mas olha isso gente. Ele vai daqui a pouco fazer 10 anos. Mas. Se ele continuar. Se ele renovar. O próximo contrato. Ele vai. Ele vai ter. Na verdade a próxima temporada. Ele vai ter completado 10 anos. De Borussia Dortmund. Fiel aí ao seu clube. O nosso querido. Johan Cruyff. Interessante aí. Bom. Então a gente vai avançar mais um ano. Como eu falei. Esse vídeo aqui. Vai até os jogadores se aposentarem. Vamos ver com quantos anos. Eles se aposentam. Vamos ver se eles passam. Acho que foi quem. Foi o. Ah. Eu não lembro quem foi. Que ficou. Prorrogou bastante a carreira. Demorou para. Para parar de jogar. Não lembro se foi o Maradona. Não foi o Maradona. Ou foi o Zidane. Acho que foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo Fenômero. Que realmente prorrogou bastante a carreira dele. Vamos ver se. Johan Cruyff também vai estender. Aí a carreira dele como jogador. Então. Vamos aqui. Avançar mais um ano. E ver o que acontece. Bom pessoal. Então a gente voltou aqui. E o Cruyff continua aí. Tem 34 anos. Agora continua no Dortmund. Faltam 7 jogos. Para ele chegar a 300 jogos na carreira dele. Só que aqui. Agora ele já diminuiu aqui. A sua quantidade de jogos. Com 34 anos. Pode ver que ele só jogou 9 jogos como titular. Veio 9 do banco. 2 gols. 1 de pênalti. E 1 pênalti cobrado. 3 assistências. 3 vezes melhor em campo. Média boa. 7,93. Pela Copa jogou 1 jogo. Fiz 2 gols nesse jogo. Média de 9. E pelo torneio continental. Que acho que foi a Liga dos Campeões. Foram 2 jogos. Com 13 do banco. 1 gol. Uma assistência. Uma média de 6,7. Já não joga mais pela seleção. Aí realmente. Olha só a queda do número de jogos. E isso já reflete aí. Provavelmente. O interesse na aposentadoria dele. Vamos ver aqui. Eles foram derrotados na Supercopa. Já que eles tinham conhecido a Liga Europa. Fão derrotados na Supercopa. Para o campeão da Champions League. Que foi o Barcelona. E o jogo foi na provocação. A partida acabou nos pênaltis na provocação. Foi nos pênaltis que terminou. O Cruyff estava aqui. Ele entrou. Aí no segundo tempo. Já no finalzinho. Aí para jogar essa partida. E foi jogar a provocação. Acho que foi só isso que teve. Do Borussia. Vamos dar uma olhada. Aqui o Cruyff também já está. Com atributos aqui de staff. Ele tem um destaque aí. Para ser treinador. É o interesse dele. Vamos ver então. As informações aqui dele. Ele quer ter mais oportunidades. Com o muscular. Isso aí já é de se imaginar. E ele não tem nenhum tipo de plano. Para o futuro. Ainda gosta do Malco. E segue por enquanto. Aqui ainda no Borussia Dortmund. Mas deve provavelmente. Sair do time. Teve um contrato renovado. O contrato foi renovado. No meio dessa temporada. E vai até. 2032. Ou seja. Vai até a próxima temporada. Houve uma queda. O valor é o mesmo. Do salário. Mas houve uma queda. Porque manteve 5%. O status de revezamento. Com um salário ainda de quase 2 milhões e meio. Por mês. Ele vale 6 milhões. E não tem nenhuma equipe interessada no Johan Cruyff. Essa é a situação aqui do nosso Johan. Vamos ver então o Romário. Romário. Serro Portenho. Olha só que interessante pessoal. O Romário foi para o Serro Portenho. Depois de ter uma carreira curta aí no Fluminense. Mudar uma olhada aqui no Fluminense. Ele jogou. Ele acabou jogando com 5 jogos. Sendo 8 minutos do banco. Fez 5 gols. Média de 7,08. Jogou 2 jogos pela Copa. Fez 2 assistências. Média de 7,08. E pelo torneio continental. Que é a Chifra Libertadores. Ele jogou 4 jogos do banco. Fez um golzinho. Em pênalti. E teve uma média de 7,17. Essa foi a carreira. Daí ele foi para o Serro Portenho. Porque eu acho que ele ficou insatisfeito. Foi livre. Ou seja, foi sem custo. No Serro ele jogou até agora 7 jogos. Com 2 vinhos do banco. 3 gols marcados. Uma vez melhor em campo. Uma média baixa de 6,89. Mas pela Copa. Aqueles 9 jogos. 4 gols. Foi bem. Média de 7,19. Para o Romário. E pelo torneio continental. Que acho que foi a Chifra Libertadores. Foram 8 jogos. Com 5 gols. Foi bem na Libertadores. Aliás. A média de gols do Romário. Até que é interessante. Em alguns anos. Principalmente em alguns torneios específicos. Por exemplo. Aqui na Libertadores. Foi muito boa. Média de 7,13. Essa é a situação dele. Vamos ver qualquer tipo de informação a mais. Que a gente encontra aqui. Vamos ver aqui. Ele. Tá. Foi nomeado. Ele foi dispensado pelo Vasco. Daí jogou Fluminense. Foi vice-campeão da Copa São Minas Rio. E aí ele foi dispensado pela equipe do Fluminense. E não teve mais nada de novo. Aí ele foi óbvio. Entrou para a equipe do Serro Portenho. Do Paraguai. Vamos ver se ele é o atacante titular. Ele joga junto com o Pedro Adriano. Outro jogador que é brasileiro. Que também está jogando lá. O Romário agora com 34 anos. Bom. Então a gente vai avançar. Mais uma vez. Mais uma temporada. Vamos ver se os jogadores continuam jogando. Aliás. Falta ver o resto aqui do Romário. Vamos acabar de jogar aqui. Antes de a gente avançar. Ele está contente por continuar no clube. Até o final da sua carreira. Pelo jeito que ele está pensando em aposentar aqui no Serro Portenho. Ele acha que o Marcos é um bom jogador. Não tem nenhum tipo de planos a princípio para o futuro. O contrato dele vem sim no final desse ano. No status de revezamento. Ele ganha 135 mil reais por mês. É um salário mais baixo. Mas é um bom salário. Em termos de realidade do futebol paraguaio. Está muito bom. Ele vale só 140 mil. Até porque. Não sei se algum outro time vai ter interesse em contratá-lo. Ele fica até dezembro de 2031. Vamos então avançar. E vamos ver como esses jogadores vão se comportar. Na próxima temporada. Vamos avançar mais um ano. E vamos ver se os jogadores não se aposentarem. Ou vocês vão continuar. Então daqui a pouco a gente volta. Bom gente. Então a gente voltou aqui. Estamos em 2032. Os jogadores estão com 35 anos. O Romário está sem clube agora pessoal. Ele foi dispensado pelo Serra Portinho também. Vamos dar uma olhada aqui na carreira dele. Ele jogou 16 jogos. Terminou 8 jogos. 8 vindo do banco. 4 gols. 6,85. 9 jogos. 4 gols. Na Copa. Média 7,19. 8 jogos. Com 2 vindo do banco. E 5 gols. No torneio continental. Deve ter sido. Sei lá. Os Copa Sul-Americana. Libertadores. Acho que foi Copa Sul-Americana. Porque era o segundo semestre. Aí no 2032. Ele começou jogando 3 jogos muscular. 6 com reserva. Fez 4 gols. Média 6 jogou 98. Mas aí então. Ele foi dispensado. Pela equipe do Serra Portinho. Agora em 2032. E está sem clube. Por enquanto. Então realmente o Romário aí. Deve estar caminhando aí. Para a sua situação de aposentadoria. Porque olha só. Ele não tem nem mais condição física. Para jogar né. Pouca força. Sem impulsão. Sem resistência. Sem velocidade. Muito baixo aqui realmente. E ele está aqui pensando né. No seu futuro. Está estudando todas as suas alternativas. Não tem nenhuma equipe interessada nele. Então. A situação do Romário. É um pouco delicada. Acho que aí. Ele deve estar caminhando. Para o final da carreira. O Johan Cruyff. Vai ter o contrato dele. Aqui está se encerrando. E. Vamos ver como é que ele foi. Nessa última temporada. A gente vê os feitos. Vamos olhar nos dados da carreira. Ele jogou apenas. Sete jogos. Seis como titular. Um vindo do banco. Cinco assistências. Nesses seis jogos. Foi bem médio. De 8,03. Na Copa dos jogos. Como titular. Um gol. Médio de 8,45. E no torneio continental. Jogou dois jogos. Deu uma assistência média de 7,50. Então até que teve uma boa atuação. Mas já com pouquíssimo espaço. Vamos ver as conquistas aqui. Ver se teve alguma coisa para ele. Ainda não teve. Ele conseguiu. Chegou a 300 jogos. São 300 jogos jogando em dez anos. Aí. Mais de dez anos aí. Pelo Borussia Dortmund. Vamos ver as informações dele aqui. Ele está determinado. A provar. Que. Quer ser útil à equipe. E ele acha que o. Onder Demikant. É um bom jogador. E ele tem preferência para jogar pelo Paris Saint-Germain. Pelo PSG. Será que o PSG está interessado nele? Vamos ver. Vai ser interessante. Isso daí. Saber se há. Ou qualquer tipo de interesse. O contrato dele está vencendo agora. Ele está com status de reserva. Não deve ser renovado com certeza. Vamos ver o que vai acontecer na carreira dele. Não tem nenhum time interessado aqui. O valor dele caiu bastante. Até porque o contrato dele está se vencendo. O valor continua o mesmo. Então é isso aí pessoal. A gente vai avançar mais um pouco. Jogadores com 35 anos ainda. Vamos ver se eles jogam ainda. Se eles atuam ainda por alguma equipe. Ou se eles resolvem aposentar. Vamos avançar então.